Olá meu irmão, hoje dia 6 de dezembro, terça-feira e aqui nós estamos, mais um dia na presença do Senhor, já no clima de Natal, daqui a pouquinho o Natal está chegando, não o Natal das festividades, onde nós olhamos as festividades comerciais, não, mas o Natal do nascimento de Jesus, o Natal de olhar para este Deus que envia seu Filho para nos salvar e entender que Jesus, padre, mas Jesus já nasceu, nasceu, mas ele precisa nascer aqui ó, em nossos corações, tem muito coração que ainda Jesus não nasceu, tem muita gente que ainda não tem Jesus na sua vida, então que você possa preparar esse caminho de Deus, fazer essa faxina nesse coração piludo, né, é tempo de, nesse tempo que nós estamos é tempo de se confessar, para que? Para que no Natal Jesus possa nascer, né, nosso coração possa estar tão limpinho, né, e que com o nascimento dele as graças também possam ser derramadas em nossas vidas. Então vamos lá, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14, bem pequenininho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vos parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu, em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos conta nessa parábola, né, onde ele vai falar das cem ovelhas, né, e ele conta que uma se perde, né, e aí o pastor ele deixa essas noventa e nove na montanha e vai ao encontro dessa perdida, né, e no final ele vai dizer o que, olha, que ali ele fica feliz, né, porque encontrou essa ovelha perdida, mas no final ele vai dizer que o Pai, ele não deseja que se perca nenhum desses pequeninos, né, e é muito importante eu poder enxergar isso, né, se você tem a visão de que Deus não está esperando o momento que você vai pecar para ele já te riscar ali no do librinho do céu, né, para São Pedro lá já te barrar no céu. Não, Deus não está querendo isso não. Na verdade, Deus está querendo o contrário, né, não vê a hora de você acertar, não vê a hora de você, né, andar, fazer as coisas certinhas para que a graça seja derramada e para que você possa ali, ó, né, se manter entre os eleitos, né, é bonito porque a palavra está dizendo que Deus, ele não quer perder, então aqueles que a gente vê fora da igreja, a gente não tem que olhar e falar, ah, não tem mais jeito, não tem mais salvação, não, esse daí não, Deus não quer no céu, não, meu irmão, não fala bobeira, Deus quer todos nós no céu, porque todos nós somos filhos, criaturas de Deus, mas o pecado, né, fez aí com que muitos se desviassem, mas Deus quer, Deus não quer perder nenhum desses pequeninos e vai ficar a vida inteira ali, ó, tentando encontrar uma forma de nos resgatar, encontrar uma forma ali de conceder a nós essa graça da salvação. O evangelho de hoje está dizendo exatamente isso e eu acho isso belíssimo porque quando eu vejo pessoas ali e falo, não, porque vai tudo para o inferno, eu falo, ah, não sei, lógico que a graça, ela vai ser derramada, a graça da salvação é para aquele que converteu, mas eu não posso pegar e falar assim, ó, vai, né, não, eu preciso também me responsabilizar pelo meu irmão e pensar, não, eu preciso rezar pela conversão dele e acreditar que ele pode se converter e é tão bonito porque quando a gente pega alguém que se converter, a fé da pessoa é uma fé tão fervorosa que aquele que está convertido há 10, 20, 30 anos não chega nem perto, né, e aí de fato aquela palavra que diz que onde abundou o pecado superabundou a graça é verdade, porque a pessoa ela vive uma nova vida, uma nova vida, uma nova, né, e vive assim numa intensidade, tem uma sede de Deus, uma vontade de estar com Deus, uma vontade de ser instrumento de Deus, uma vontade de levar a Deus para as pessoas, uma alegria de já possuir Deus, que é lindo, é muito bonito, é muito bonito mesmo, e é por isso que eu penso que a alegria de Deus é grande quando consegue ali resgatar essa ovelha perdida, porque ela vem com uma força e às vezes até vem, né, incomodando quem está ali numa mornidão, né, e eu falo isso porque o hospital é uma experiência muito grande disso, é um momento onde eu vejo muitas pessoas se convertendo dessa forma, né, então a palavra, o evangelho de hoje vem falar sobre isso, e aí a gente volta para esse tempo do advento, tempo do advento, ó, um tempo onde a gente vai preparar, grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas, né, é bonito essa comparação do torto, do reto, do nivelar, o vale, do rebaixar, né, a montanha, ou seja, vamos deixar tudo perfeitinho, por isso que o padre falou, né, da confissão, né, a confissão é esse momento de fazer tudo isso, né, fazer essa faxina mesmo, tirar o que está torto, né, endireitar o que está torto, nivelar o que é vale, né, tem muita gente com esses buracos na vida, tem outros que tem as montanhas, né, quantas montanhas aí de, né, de egoísmo, né, montanha de pecado, né, E por que que eu preciso fazer tudo isso? Porque a graça de Deus, esse Deus virá e virá em sua glória, né, a glória do Senhor se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou, né, Entende? Então eu preciso olhar para essa palavra e ver exatamente isso, né, o que que eu preciso fazer nesse tempo do advento? E é bonito a dinâmica da liturgia, porque é uma dinâmica onde vai me colocando em em ação, em movimento, não vou só, ah, eu quero ler a Bíblia inteira, tem gente que tem esse desejo, né, ah, eu vou ler a Bíblia inteira e começa lendo, mas é uma leitura que não traz o movimento, a liturgia diária é uma leitura que nos traz movimento, então, nesse tempo que nós estamos vivendo, ó, então vamos agora, é o momento de nivelar, né, é o momento de endireitar o que está torto, ou seja, eu preciso me confessar, não dá para começar 2023 com esse monte de pecado, não, eu preciso fazer uma boa confissão, eu preciso fazer um bom projeto de vida, né, daqui a pouquinho a gente vai ter um outro movimento, né, qual o movimento? A novena de Natal, né, ah, eu preciso me, né, viver nesses nove dias, os nove meses que Maria carregou Jesus no ventre, né, olha que significativo, olha esse movimento que a liturgia me concede, né, então, que você possa dar esse movimento na tua fé, hoje a palavra está falando isso, ó, você quer viver um Natal de verdade? Comece a endireitar tudo que está torto na sua vida, né, Deus quer te salvar sim, Deus não quer te perder de jeito nenhum, o Evangelho está dizendo isso, Deus não quer te perder e por isso que Ele está falando isso para você hoje, mas você também precisa querer ser encontrado por Deus, então vamos rezar pedindo essa graça, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.